Edimburgo está com sérios problemas de lixo por todas as ruas, por todo o canto. O que antes era tranquilo e muito limpo lá no início do ano, agora está assim no mês de agosto. Seria Edimburgo a capital mais suja da Europa? Bem, vou mostrar pra você como que isso aconteceu. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao maior vídeo do canal do Apuri Guria. Eu sou a Andy, eu moro aqui na Escócia faz algum tempinho e eu faço vídeos sobre viajar no Reino Unido, sobre curiosidades da Inglaterra, da Escócia. Uma das coisas que tem me incomodado de morar aqui é o lixo, né? Está todo acumulado na rua, a situação no centro da cidade está caótica. Mas isso não é normal, é uma coisa que vem acontecendo faz quatro dias apenas. Como eu falei num vídeo anterior, né? Agosto é o mês mais movimentado na cidade. Não é apenas porque acontece o Military Tattoo, que é um festival militar muito bonito, que vale a pena ver, como eu já tinha falado nesse vídeo aqui. Mas também acontece o Fringe, que é o maior festival de performances da Europa. E ainda acontece o festival de livro e o festival de filmes. Então é muita coisa acontecendo em apenas um mês. Além disso, agosto é o mês de férias na Europa, então tem muitos europeus viajando. E também é um mês que tem um clima muito bom pra viajar, ainda bem quente, né? Mesmo que a Escócia não fique tão quente assim, tem muita gente que vem aproveitar pra conhecer a Edimburgo e conhecer as Highlands. Consequentemente, aumenta muito o número de turistas na cidade e também aumenta o lixo. Só que se for pensar, não foi apenas o lixo e o turismo que aumentou, mas também a inflação. A inflação passou dos 11% no Reino Unido e tá ficando muito complicado pra quem ganha apenas salário mínimo. Porque infelizmente o salário de algumas pessoas não aumentou o suficiente ainda. E é por essa razão que o centro de Edimburgo está, sim, com lixo pra todo lado. Porque os lixeiros e todos os funcionários que trabalham com a coleta de lixo da cidade e reciclagem estão de greve até 30 de agosto. E essa ação acontece justamente agora no Fringe, né? Pra mostrar realmente que vai ficar caótico, porque já tem muito turista e a imagem da cidade também não fica muito bem vista, né? Porque vai ser uma capital suja, né? E ela não é assim, gente. Ela é bem limpinha. Não tô mentindo pra vocês. Ela está assim nessas condições, sendo que hoje é o quarto dia de greve. E vai até dia 30 de agosto, se não, né? Não encontraram um acordo. Houve sim uma tentativa de acordo, mas o sindicato recusou a oferta de 3,5% de aumento salarial, dizendo que não era o suficiente, né? Antes tinham proposto 2%, agora foi pra 3,5%. Eles falaram que foi uma resposta patética, enquanto nossos membros lutam contra a inflação de dois dígitos e as contas de energia sobem para mais de 4 mil libras neste inverno. E além disso, também eles alegam que reduziram a verba destinada aos funcionários. Nessa sexta-feira, houve uma outra reunião no qual ofereceram 5% de aumento salarial. Porém, o sindicato disse que ainda não é suficiente, porque eles buscam alguns outros pontos, por exemplo, como um dia a mais de férias e eles também querem um aumento de R$ 9,78 para R$ 10,50 do salário. Lembrando que o salário mínimo aqui no Reino Nido é de R$ 9,50 a hora. Então, a pessoa que trabalha 40 horas semanais vai ter aí um salário limpo de R$ 1.200, uns quebrados. E também foi dito que mais de 140 milhões de libras já estão destinadas a isso, mas ainda não houve um acordo concreto, então o lixo vai permanecer na rua. E também foi aconselhado aos moradores que não coloquem o seu lixo na rua enquanto não houver uma certeza de que será realmente coletado, porque além disso vai atrair muitos ratos. E aí já tem um outro grande problema na cidade, e quem está feliz com isso são apenas as gaivotas, né? Que normalmente elas roubam a comida dos turistas, mas agora vai ter muito lixo para elas comerem por aí, o que vai causar mais estrago, espalhando mais lixo ainda pela cidade. Então é isso, gente. Quero mostrar que para vocês nem tudo é perfeito, né? Vocês aqui têm uma ideia de que a Europa é o primeiro mundo, que tudo dá certo, e não, não. Esse canal justamente veio para mostrar a realidade, né? Então eu mostro os pontos bonitos, os pontos bons, e também os pontos não tão bonitos, os tão feios, né? Que já tem vários e vários vídeos aqui. E lembrando, né, gente, que vocês vêm para Edimburgo, vocês veem esse lixo todo, mas ela não é assim, né? Ela tem levado as pessoas pelos tours aqui na cidade, e realmente a situação está bem feia. Mas lembre-se que a cidade não é a mais suja da Europa, ela só está assim devido a essa greve dos funcionários. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi só uma curiosidade mesmo. Dê seu joinha, se inscreve no canal. Lembrando que na semana é meu aniversário, então se prepare aí que vai ter algumas coisas legais lá no Instagram, por orgulhia, vai ter uma viagem bem legal me esperando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Yep! E nessa sexta-feira, e nessa sexta-feira, os funcionários do conselho daqui, para aceitar no que eles... Ah, disse... No que eles... Não. Foi falado também para que o morador... E também foi aconselhado para que os moradores... E aí E aí